O blog do Assélio fala direto do município de Mata-Roma, área rural de Mata-Roma. Nós estamos aqui visitando a fazenda do senhor César Pedro Andregueto. Ele é um produtor de soja, bastante conhecido aqui na região do Baixo Parnaíba. Vai conversar conosco sobre a produção desse ano, né, senhor César? Eu conversava agora há pouco com o senhor, perguntando sobre um comparativo do que nós temos esse ano, com o que foi o ano passado para vocês, produtores de soja. Me fale a respeito disso. Esse ano, eu acho que foi um ano muito excelente. Um dos melhores anos que nós estamos aqui, porque a chuva começou antecipado e desde que começou não parou mais. Então, você pode ver, nós estamos com uma soja bonita, um porte bom, porque plantamos, implantamos a lavoura e não faltou chuva, né. Outros anos, geralmente, dá estiagens no meio do ciclo da cultura, né. E esse ano não deu nenhuma estiagem, então a soja cresceu, formou, está formada, está terminando a maturação. Hoje nós estamos com 5% da região já da área quase em ponto de colheta. E o resto já tudo indo para a maturação também, já terminando em chegrão e maturando tudo. E a chuva não parou, isso é muito importante. Pode prejudicar um pouquinho essa semana aí, mais uns dias que tem previsão já do começo de maio, diminuir a chuva. Todos os anos, geralmente, a média é essa, né. Então, acho que, por enquanto, está excelente, né. Podemos ter um pouquinho de dificuldade para colher os primeiros 5% da área, mas a previsão depois é alinhar e a produção é para ser boa. É para ser melhor que o ano passado. Conversando com o senhor, o senhor, a gente acabou notando aqui que o Baixo Parnaíba se tornou um polo produtor disso, né. E o senhor me contava até que outras regiões já trazem a soja para cá. E é isso que eu queria que o senhor nos explicasse. Por que vem para cá, Primeiro? A soja começou no Maranhão, no sul, na região de Balsas, né. Como a região de Balsas aqui são 800 quilômetros, o centro do estado começou a plantar. E os armazéns... Ali, colinas... Colinas, aquela região, começou a plantar. E recém estão fazendo primeiro os armazéns lá. E aqui nós já começamos aqui, desde 2002 já, começou a formar o primeiro armazém. Então, aqui já tem uma estruturazinha de armazém. Então, começaram a plantar na região da metade do Maranhão. Aí estão puxando a produção para esses armazéns aqui para fazer a secagem, a limpeza do grão. E daqui embarcam para o porto, o que está mais próximo ao porto. Então, é o segundo polo de produção de soja do estado do Maranhão. É o Baixo Parnaíba, aqui na região do Chapadim. É Mataroma, Anapurú. Só aqui são, em termos de quantos produtores, quantos mil hectares plantados de soja? Hoje nós estamos com 100 mil hectares de soja plantado. E aí eu não sei bem certo a quantidade de produtores, mas entre 40 e 50 produtores nós estamos, né. Tem uns menor, outros arrendaram, mas é nessa faixa. Nós temos 40, 50 produtores aqui com 100 mil hectares de lavoura formada. Só para nós fecharmos, qual o destino de toda essa soja? Essa soja aqui daqui, ela é toda embarcada no porto Itaqui para exportação. Ela vai para... a maioria dela vai para os países asiáticos, lá China, Japão, exilado lá, né, alguma coisa para a Europa, mas ela é toda exportada. Essa soja do Baixo Parnaíba aqui vai toda exportada, trocada por dólar. Ok, obrigado pela gentileza. Conversamos com o Sr. César Pedro Andregueto. Ele é produtor de soja aqui na região do Baixo Parnaíba. Falamos direto do município de Mataroma. Agora a gente vai mostrar algumas imagens de como realmente a lavoura aqui de soja está bonita, de encher os olhos, como o Sr. Pedro acabou de nos relatar. Obrigado.